Olá, amigos! Começando mais um capítulo da novela da vida real. Olha como ficou pergolado. Nossa, tá ficando show demais. Olha, sou Sebastião e Alexia. Feliz da vida. As nubes começando a entrar. Olha, Rutencias, que linda que estão. Os funxos estão crescendo muito bem, graças a Deus. Chegando todo pessoal já para começar a obra. Chega com o padre Emilio, a Graciela, o irmão da Graciela, o Sr. Cupertino, Chinto, Chucho, Carmen para ajudar. Olha aí os porquinhos. As crianças dando uma volta com o papai. O gato feliz da vida. As crianças sempre dando cariño nos animais. Olha, que paisagem linda. Eu comecei a fazer o café da manhã. Arepiñas feitas no fogão a leña. E Alexia ajudando a Graciela, ela gosta. E a obra começa. E aqui começa mais um capítulo da novela da vida real. Bom dia, pessoal. Começando mais um capítulo da novela da vida real. Ontem foi chuva demais. Já fazia um bom tempo que não ficava tão forte a chuva. Mas ontem foi demais, pessoal. É incrível como ontem foi muita chuva. Forte mesmo. E, nossa, foi quase a maior chuva, né? E olha todas as plantas felizes. Porque a chuva chegou ontem, né? Então, por isso elas ficam verdes e brilhosas. E olha que nós plantamos aqui um fulho. E olha como ele está dando folhas novas. Essas aí são folhas novas que ele está dando. Pegou. E pegou muito rápido mesmo. E aí o capim cidreira, nossa, é o melhor chá que tem. E está pegando. Graças a Deus. Lá no Sítio 4, irmãos, nós não conseguimos pegar capim cidreira. E aqui na primeira pé que nós plantamos, pegou de uma vez. Graças a Deus. As cebolinas estão crescendo bem, graças a Deus. A chuva fez bem ontem. Os pesigueiros, os limões. Tudo, goiabeira, tudo crescendo. E a laranja, pessoal. Depois eu vou mostrar para vocês a laranja como que ela está. Eu e a Alexia estamos com dúvida. E vamos fazer o lago daqui pra cá. A gente está pensando em fazer aqui, ó. E Alexia está conversando sobre isso. E aqui, ó. Aqui mostra pra mãe por onde. Aqui o lago, assim. Esse lago. Melhor, eu acho melhor. E aí não vai aí no fim, né? Então, o lago aqui, ó. Vamos abaixar essas pedras. Tiramos esse pau aqui. Aí, Alexia. A donde? A donde, Alexia? Por aqui, Alexia. Vai, mostra pra mamãe como é. Que bom, Alexia. Vamos comendo bolachinhas que eu fiz ontem. Bolachas que eu fiz ontem ficaram muito boas. Hoje o dia está frio, pessoal. Não tem sol, está friozinho. Porque foi muita chuva. Fresquinho. Fresquinho. E você tem frio? Eu tenho frio. Frio pra ela, que ela está dizendo aqui, está 18 graus. Sim, mas... Está nublado, não tem sol, né? Ontem foi muita chuva. À noite também caiu chuva. Então, por isso o dia começou assim. Mas acho que mais tarde vai ficar bem melhor o dia. Vai começar a chegar o sol. Às vezes é assim. Fica frio pela manhã. E depois já esquenta. Está um pouco nublado, como dia de chuva. O céu não tem, o céu azul hoje. Eu já encendi o fogo. E logo, logo vão chegar as pessoas. Para continuar. E finalizar já o pergolado. Hoje já são quatro. Sim, já faltam, o que acho, oito madeiras. Bom, faltam três já. Porque as outras já estão aí. Que, meu amor? Então, hoje eles vão terminar, se Deus quiser. Que foi, minha princesa? Explica, explica. Que? Que? Por aí? E por onde mais vai ser o lago? Por aí? E te vai gostar? Por aqui? Porque você tem que ir com os anjos. Não, claro. De por aí? Para cá? Mais a casa? Para cá? Para cá, por essas pedras. E aí vem aqui. E a tigrada, sempre acompanhando. Ela gosta de ficar com a gente. Ou também, amor, se tu quiser, podemos fazer aqui. A ver, está muito longe esta casa, não é? E aí, eu acho que aqui está bem. Só que não, 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 mais além da zanja, senão até a zanja. Mãe? Que, meu amor? Olha para cá. Manda um beijo para os amigos. Manda um beijo para as tias e para os tios do canal. Valentina? Mãe? 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 Amém. 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 As hortensias vão ficar na beira do lago pessoal, elas vão ficar como no sitio 4 e mais, então vocês não percam porque vai ficar o show demais, acompanhem todos os vídeos. Nossa, outro funcho que plantamos e já pegou também. Já tem folhas, já tem galhos novos, olha só, que maravilha. Chegando todo o pessoal para começar a obra do pergolado e depois a obra do lago. Está chegando aí a Graciela, o irmão dela, que vão hoje ajudar aqui no sitio 4 irmãos. Também está chegando aí Chinto e chega também o compadre Millo para ajudar hoje aqui na obra. Andiciona Alexia! Andiciona Alexia! Andiciona Alexia! Andiciona Alexia! Andiciona Alexia! Está como ligando o sol. Começando a obra pessoal, chegou muita gente hoje aqui para ajudar. Tem 8 pessoas ajudando hoje aqui, então acho que hoje finaliza o lago também. Porque não vai ser um lago muito profundo, vai ser como um espelho de água mesmo, então vai dar certo. Agora eles vão buscar algumas madeiras e já desem para continuar o pergolado. Olha como está comendo esse porquinho. Que meu amor! A mãe está aí? Sim, é verdade Alexia? Sim! Estão fazendo mais bagunça. Estão lindos! Olha como está crescendo essa porca! Estão comendo ração além de comer isso aí. Essa porca está muito grande! E o porco também! Mas a porca ainda mais! Ah, porque é mais grande, né? Sempre foi mais grande. Essa porca vai ser uma boa matriz. Vamos comprar um porco mais tarde para cruzar com ela. No padrote, sabe? E esse porco vai ser o padrote por um tempo. Ela gosta de comer minhoca, ficou comendo minhoca. E como ontem choveu muito, fica mole. A terra, rapaz. Eles vão comendo devagarzinho. Os porco adoram comer no chão. Eles tiram do prato e põem no chão. Por isso estamos comendo. Mas por isso temos que fazer uma... Um coxo de madeira grande. Um coxo de madeira para eles não derrubarem. Olha como já está na bonita casa. Quando encontra a casa, vocês vão ver hoje. Hoje, se Deus quiser, sai o pegoraro todo com o passamanos, com tudo que a gente vai fazer. E o lago? Espera aí. Daqui a pouco, você vai ver tudo isso. E muito mais. Tchau. Vai a ser bem com a gente. Vamos lá, são os três. Um, prepare os braços, prepare as mãos. Um, dois, três. Vem com a gente. Não, não, o piso não, porque está muito barro. Vamos para o caminho. O que vocês estão cortando o caminho? Temos o caminho para ir agora. Temos o caminho para ir. Opa. Vem, devagar. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Ah, mas vocês parece que vão para outro lugar, porque por aí não é o caminho da casa. Olha como o rega não está florido. Tchau, tchau. Ah, vem com a gente. Vem com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu faço assim as arepas de milho e gosto de fazer no fogão a leña que ficam gostosas demais e ficam crocantes. Agora eu termino de fazer ela, arrumo e já coloco no fogo. Você tem que fazer isso também com a leña que ficam crocantes. Aí você tem que fazer isso também com a leña que ficam crocantes. Tchau, tchau. Alexia, para onde vai com essa roupa, Alexia? Ah, vai ajudar a Graciela. Mas passe por onde não haja tanto barro, mami. Ela gosta de ajudar. Vamos a estender as roupas e ela vai lá com a Graciela. E aí não é que se estende lá em cima. Claro. Olha, Graciela foi. A estender. Já o pessoal, começando a obra. E nos próximos vídeos, vocês vão acompanhar como ficou o pergolado. Nos próximos vídeos, vocês vão acompanhar como ficou, como vai ficar o pergolado e a baranda do pergolado. E também como vai ficar o lago. As galinhas aproveitam enquanto vão picando e elas vão comendo. Então, nos próximos vídeos, vocês vão acompanhar tudo como vai ficar. Está ficando show e cada vez vamos melhorando tudo aqui no sítio. Não esqueçam de dar like, compartilhar os vídeos e estar sempre acompanhando os vídeos aqui para saber todas as novidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau.